Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a festa de Santo André Apóstolo, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e os seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontro inusitado e despretensioso, o de Jesus com seus primeiros discípulos. Duas duplas de irmãos pescadores, que estavam exercendo a sua função tranquilamente, aparentemente sem qualquer pretensão, sem qualquer imaginação de que as coisas poderiam ter um desfecho diferente, uma mudança de rumos, como aconteceu. Eu custo acreditar que as pessoas tenham saído para responder seguindo a uma pessoa desconhecida totalmente, sem dele saber nada, sem nunca ter ouvido falar sobre ele. Imagino que talvez alguma notícia ou algum outro contato podem eles ter tido. Não sabemos. O Evangelho não nos revela isso e não é possível a gente alinhavar e descrever toda a história, todos os acontecimentos da vida de Jesus. Seria impossível isso. Mas é difícil acreditar que alguém ouviu um chamado assim e largou sua profissão para ir atrás de um desconhecido. A não ser que esse desconhecido tenha dito alguma coisa muito séria que tocou profundamente no coração das pessoas e que pareceu ser a resposta a uma expectativa, a um desejo, a um sonho. Imagine que fosse, só para contar um exemplo parecido, imagine que fosse um grupo de pescadores que estivesse ali e que sonhassem ir para a cidade grande, aprender outra profissão. De repente passa alguém ali e diz, vamos comigo e eu vou levar vocês para a cidade e ali vocês vão poder estudar e aprender outra profissão. Seria natural que essas pessoas tivessem ali uma opção verdadeira diante dos olhos de alguém que está fazendo uma proposta para melhorar e para realizar os sonhos que eles tinham. Então, algo parecido acontece aqui. Vinde após mim e eu farei de vós pescadores de homens. Difícil colher o significado profundo desta afirmação de Jesus, mas alguma coisa do que Jesus disse tinha a ver com eles, com aquilo que tinha no coração deles. É natural, então, que nessa perspectiva, nesse contexto, eles fossem capazes de deixar o trabalho por alguma coisa melhor. Deixar a vida que levavam, que era a vida deles, de dois grupos de pescadores. E mesmo imaginar que o pai, um deles, uma dessas duplas, trabalhava junto com o pai, Zebedeu, e aqui imaginar que o pai aceitasse bem que fosse perder seus empregados. Melhor dizendo, fosse perder seus filhos, que também trabalhavam como empregados para ele. E, alguma coisa Jesus disse. E sabemos, pelo desfecho dos acontecimentos contados nos evangelhos, que a vida destes homens foi mudada ali. Um deles era André, a quem nós celebramos hoje. No evangelho de São Mateus, ele aparece dessa forma. No evangelho de São João, ele procura Pedro, seu irmão, para contar que tinha conhecido aquele de quem as escrituras falavam, Jesus. E leva, então, Pedro para conhecer Jesus e para ser conhecido também por Jesus. Sabe-se, juntando, então, os relatos, que André seria discípulo de João Batista. E, sendo discípulo de João Batista, naturalmente, já procurava alguma coisa sobre o reino de Deus. Já tinha ido atrás de uma palavra. E, depois, conforme diz o evangelho de São João, quando João Batista, vendo Jesus a ponta, Jesus diz, Eis o Cordeiro de Deus. Então, alguns dos seus discípulos vão atrás de Jesus, e um deles era André. Já tinha alguma coisa dentro deles. E Jesus sabia o que tinha dentro deles. Sabia que a expectativa deles era da realização daquilo que ele estava por começar, por iniciar na sua vida como missão. Então, juntou o chamado de Jesus com a inquietação do coração, em busca da realização deste anseio do coração, que somente Deus pode verdadeiramente realizar na nossa vida. Nós também temos uma inquietude no coração. E é Jesus quem passa e nos convida a saciar essa inquietude. Nós também temos um sonho profundo no coração. E é Jesus quem nos convida a realizar esse sonho profundo, mediante a nossa coragem e a nossa opção de mudar de rumo, de segui-lo, de sermos seus discípulos. Rezemos. Nós vos suplicamos, ó Deus onipotente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse no céu de interceder por nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.